Estas são rápidas. O que utilizamos para varrer, para nos ver, para cortar, para lavar as mãos, o vinho, a cerveja e o licor tem álcool. Isto aqui é uma cadeira de braços. Ah, e se não tiver braços nesta parte aqui? É uma cadeira normal. Mas sem isto também? Sem encosto. É um banco. Ah, é banco. Pronto, isso. Um banco ou um mocho. Como é? Aquilo é um mocho. Trás cá um mocho. Isto aí não é banco então? É banco e mocho. O português é assim. Um mocho nunca ouviram. Sim. Um mocho é mais tosco que aquilo. Ah, tá. Entendo. Entendo. Lá na Galícia fala um talho. 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 Em Espanha dizem talho. Para sentar? Sim. Dina, pois é um talho. Interessante isso. Pronto. Para consertar uma roupa, o que faço? E a agulha? É a agulha. A remenda. E a agulha aí? E a agulha aí? E a agulha aí dos alheques. E o fio? A linha. A fio, a linha... A linha. Trás cá há linhas. Brancas, linhas pretas. Um carro de linhas. Um carro de linhas. O carro é quando tá tudo no fio. E já não há carro de linhas agora? Então não há. Ah, pois. É, o carro de linhas é onde está a bobina. Mas pensei que estava tirando algo mais... Não, não. É um bom ferrinho que tá aí. Passou a terra, não há este estilo lá para o norte? É uma coisa muito, muito, muito antiga isto. Isto. Lá não se vê. A Brancas é isto. Não se vê, não se vê já isto. Não. Na minha casa nunca houve, por exemplo. Na casa da avó também não houve. Mas na aldeia... Não há. Talvez só houve em algum dia. Mas nas aldeias não há. Eu nunca, nunca, nunca conheci uma casa. Mas tenho ouvido o Brancas é nesta zona de Salamanca. Na zona de Salamanca é uma zona de muita... É uma zona de muita alanha. Eu compro aqui uma coisa que se chama disco. Muito montãozinho. Carrasco. Nós falamos aqui. Carrasco. Carrasco. Muitos carrascos. Não sei se há uma diferença da denominação florestal. Carrasco e a zinheira. Mas aqui como há muito carrasco isto radicalizou-se. Ficou. Apanhou raízes. Aproveitou-se. Portanto, isto é a parte de cima das árvores. A danhama é miúda. A danhama é miúda. Fica com carvão. A danhama é miúda. A ficar... E voltam aí para... A danhama é outra. A danhama é grossa, depois já é para... E como é? É metálico, não é? É metálico, não é? Claro. É metálico em Brasília, pois tem uma proteção por cima. Tenho este ferrinho que você diz que é para mexer, mas eu já mexo de outra maneira. E tenho um pazinho. Tira-se lá o pazinho. Espera-se. Eu tiro-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E agora faço assim. É um tipo de uma cuchara. Pode ser assim. Conheço-lhe. Ah, tá. Vai-se juntando. E depois já fica atentinho. É um método ótimo. Mas você não sabe como é isso. E é natural. É natural. É natural. Mas é preciso ter cuidado. Claro. Quando liberta muito a anir o carbono. Quando se foi de manhã é preciso ter cuidado porque... Muito a anir o carbono. E depois... Mas vocês... Tem morto cá em Salamanca. Se está uma coisa muito fechada. Aqui não, porque estas caixas são muito... Tem muita respiração. Claro. Talvez numa sala pequenina... Bem fechada. Isso é um perigo diferente. Mas o que lhe há a dizer? Você não sabe como é que se faz a Braseira. Isto é assim. Tem aí... Quando podem ajar os carrascos... Aqui em Portugal, para aqui não há... Aqui não fazemos. Não fazem. Aqui ao norte. Eu compro em... No sul. No sul de Portugal é que temos nós carrascos também. E temos sobreiros. A cortiça. E então estes aproveitam sim. Não tanto o sobreiro não porque... Arde muito mal com a cortiça. Mas... Algum... Do carrasco que é em si... Depois de podados aproveitam os troncos grossos. Para... As indústrias. E não só para... O que é cimento em geral que contém os queimadores. Você já conhece. Restaurantes e... Conhece muito bem. Esta é a banha grossa. A parte das ramas de milhas de cima... Fazem montes. Juntam-no e deitam-lhe o fogo. E não a deixam order até ao fim. Ou melhor dito. É como se fazia o carvão. Antiga. Pois apagam. Vão apagando com água. Barrendo ou agafando ou agafando. Até que conseguem formar um... O que seja um carvão miudinho. Ah, eu vou mostrar-lhe um bocadinho que tenho aí. Carvão miudinho. E este carvão miudinho... De manhã. Faça o seguinte. Enche o abraceiro com aquilo e depois... Deita-se a quantidade que a gente julgar necessária para o... Tempo que vai a usá-lo. Ou cheia ou um bocadinho mesmo. E depois acende a parte disso uma lareira. E põe-lhe por cima umas brasas. Que ateia ao carvão morto que nós lhe pusemos. E daí começa-se a agafar e tal. Põe-se numa prata. O papel de... Como lhe chamam em Espanha. Papel de alumínio. Papel de alumínio. Põe o papel de alumínio e quer começar a acender, a acender. Mais o jeito e mais o jeito e até que chegue a este ponto. Isto está feito desde manhã. Mas não chega a pegar lume? Não, não. É assim... Olha, é assim. É isto. Tem que cuidar que suja. Cuidado que isso mancha muito. Suja muito. Isto e isso parte. É carvão. É tipo carvão. É parte 5. E depois lhe põe assim, sabe? Ah, o mais miudinho. É. Mas isto é... Isto é um comércio. Se quiser 50 chacas dessas, vêm trazer 50 chacas aqui. A 5 euros. Isto está... Faz parte da... Da economia familiar, hein? Dos que trabalham a banha aí. Claro. É grande. Ah, está bem. Está, está. E é isso. É natural. Está queimando gás. Botano. É natural. É natural. É aproveitamento. Recursos naturais. Aproveitamento. É bom. É bom. No geral, a alimentação antigamente. Que é o que as pessoas comiam? Batata. 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 E naviças e caldo de couve. Batata naviça e caldo de couve. Um burrego... Um lugar no Natal. Ou na Páscoa. Uhum. Uhum. Bem. E sardinhas? Muitas salgadas. Sardinha. Sardinha. Salgada. Já sem tripas. Nem cabeça. Traia naquelas assim redondas... Não. Era um caixote madeira. Ah. Caixote madeira. Caixote madeira. Aí dos 60 centímetros. Por avião. Por 8 ou 10 centímetros. 10 ou 12 centímetros. Esses caixotes. Uhum. De 30 por 60 e por mais ou menos. Eu lembro um monte disso. E eu ali colocadinhas e chegava ali no sal. Venia para aqui e podia não vender a bolsa. Amarelas, amarelas. Amarelas, amarelas. Não era como uma corinha que ia saltar. Nem sangue tenha na rede. Não é aquela outra. Nós aqui agora comemos sardinha já com 3 dias de viagem. Eu tenho um amigo a ver a amarela e dizem É tu como sardinhas? Como é? Como é? É fresco. Ainda tenho um canho de sangue naquela. Opa! Já tem 3 dias de vida. Mas conseguem. Claro. Agora já com o congelado já. Esperei quer ver por um pouco de corzinho daqui. Mas o congelado também por aqui é um congelado que às vezes voltas para um lado, já nem chega a ter rabo e está já meio rançosa a sardinha. Mas o que me perguntou que eu perdi a mim? A comida. A comida. A comida. Era o caldo das couves. Caldo das couves que é assim que se fala mesmo. Caldo das couves. As naviças escoadas com batata. Isto para ti para mim. Uma talhadinha de carne gorda. Que se chamava assim. Na minha aldeia se chamava assim uma talhadinha de carne gorda. E na nossa casa algum coelho que comprava o meu pai. Aí arranjamos sempre algum dinheiro para comprar um coelho que havia gente que matava. Havia um indivíduo aqui que caçava mesmo para vender. Um coelho. Naquela altura vendia-se um coelho por um dos bons cinco escudos. Os outros eram mais pequenos. Quatro escudos. Estou falando escudos porque o escudo é... Talvez consiga saber de que é este licor. Não vou por muito porque você tem que conducir, não é? Não. Não vai mal. Estou tratando de saber. Pois é fogo é. Digestiva. Que zero. Não é ginja. Ou é? Não. Não é ginja. Ou é? Ginja é mais enfermeirinha. Não. Ginja não. Ginja não. Não sou capaz de saber. Não é... É alguma fruta. Dizem que é vinho do Porto, mas não é vinho do Porto. Não. Não lhe cai nenhum aroma. Não. Foda. E de nozes. Licor de nozes. Ah é? É. Não... Não imaginava. Não imaginava. Quarenta nozes a macerar durante quarenta dias. Faz muito bem, Gis. Uma pessoa está assim. Muito digestivo está. Mas do estômago fica logo... Não tem uma margona? Tem. É essa margona. Tem, mas não sou capaz de reconhecer algo. É curativo. Isto tem algo curativo. Mas está... Como é receita? Quarenta nozes. Quarenta dias. Eu tenho aí. Só pôs em um papel. Embora esteja aí a ser passado isto, mas... Quarenta nozes, quarenta dias a macerar. As nozes partidas em quatro. Quando estão na nogueira com... Do tamanho de um ovo de pomba. Um ovo de pomba. E... Quanto é que é? Depois é o resto da dose de açúcar. Moreno. Mas é com... Com aguardente de... Olha, aqui está logo saiu. Ah lá. Espera a ver que tem um papelinho. É preciso que isso depois saia aqui, não sei. Sim, não é? Sai. Fica gravado. Ou mesmo tiro uma foto. Agora já não faz tanto, mas... Costumava fazer... Fazer licorzinhos. É... De guinda. É... De guinda. De guinda. De guinda. E... Também de alguma outra coisa. Alguns... Arandos... E... Coisas tipo assim. Uma frutinha que tem lá na Galicia que se chama abrunhos. Não sei se aqui existem. Sim. Abrunho... Abrunho... Abrunho do campo. Se ele vai... É... É... Escuro e... Abrunho Cargoiço aqui. Aham. É negro e pequenino. Sim. É... Sim. Ele cresce assim. Aqui na minha aldeia chamam-lhe Abrunho Cargoiço. Aham. E também fazem isso. E chamam-lhe... É isso... Como é que te chamam na Espanha? Não... Mas o... Chaparán... Pacharán. Ah... É o Pacharán que te chamam aqui. Mas... Pois... Vou falar para ele e fazer... A nossa... Esta... Esta... Esta situação da... Está muito arraigada na nossa família. Porque minha mãe, quando era garota, tinha 10 ou 12 anos, Pivi ficou... Esteve na contingência de cortar uma perna. Passou ao pé de um... Recipio onde estava uma cadela. E mordeu-a. Aham. E... Mordeu-a. Só que seja cá em baixo. Mordeu-a e... Claro... Ah... Isto já há de haver quase 100 anos. Nada. Não havia... Terramicinas não havia nada. O meu bisavô que passou. E que andava... Era o tal bisavô que arrancava dentes e acompanhava o médico. Naquela altura, muitas vezes... Oh... Seu Eduardo venha comigo. Vá-me mostrar quem está doente. Vá-me apoiar. E o meu bisavô... Arrancava dentes e vinha muito por aqui. E passou... E... Relacionava-se bastante bem com o meu... Com o meu... O meu bisavô... E disse... Então, João... Então... Vi-te a tua filha a coixiar com a perna arretada. Então, o que tem? Ah... Mordeu-lhe a cadela. Olha... Então, onde é que está a rapariga? Ah, a rapariga está ali. Mordeu-lhe uma cadela e anda-se a queixar. Claro... Tirou lá a venda. Tirou lá o... O pai não cortava a perna. Oh... Então... Isto... 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 Mais adiante tem que lhe cortar a perna. Tinha que lhe cortar a perna. O meu avô. Não pode ser para ter-se deitar. E começou a fazer o tratamento com um produto qualquer. Depois daí começou a pôr-lhe flores de anugueia. E então... Nós sempre tivemos como uma árvore que cura muito. E curou. E curou. Ficou com uma pocinha. A falha é muito grande, mas... Normal, assim, nunca mais a ter problemas. A parte disso, depois também li num livro eu que anugueia... da cerveira. Tomada uma infusão de 10 gramas por litro de água. Que era muito boa para os diabetes. Atenuavam. Portanto, atenuavam os efeitos degradantes dos diabéticos. A algum tipo. Isto. E depois daí... E depois daí veio esta coisa também. Que foi também através de uma tia. Faça isto assim e assim. E então... Olha, fazemos. A nogueira para nós é uma árvore que nos dá muito... E fazem com a noz sequinha ou ainda verde? Ovo de pombo. Verde? Em inglês? Verde. Sim. Não sei se num livro está. Lá disse o ovo de pombo. Dizias. Do tamanho. Do tamanho. Do tamanho. Quarenta nozes cortadas em quatro. E como é que fazem? Descasca? Nada. A noz inteira. E parte. Trás, trás. Trás, trás. Com o tamanho do ovo de pombo. Não está aqui discriminado. Então vai inteiro. Pum, pum. Para dentro. Põe um garrafão destas grandes. Vocês têm a espalhar muitos. Porta, mete dentro para entrar e depois sair. Trás, trás, trás. Quarenta dias. Põe uma etiqueta. E depois escolhe e filtra. Dois litros de aguardente. Dois litros de aguardente boa. Três litros de vinho. Tem que tudo ser do melhor. Um quilo de açúcar. Do moreno ou uma escavada. Aham. Isto é importante. É. Coisas. Isto aí. Não é um vinho, não é uma aguardente comparada a um trafulha qualquer que ele faz de... Não sei de que. O vinho tem que ser o vinho do seu avô ou do seu... O vinho é daquele ano que deu bom. Este vinho, este ano, este vinho não presta até coisa. Nós este ano tínhamos que ter de fazer. Vamos fazer, se calhar. E temos uma pinha de vinho bom. Fizemos assim, pronto. Até os quarenta dias foi-se uma etiqueta. Depois filtrar e engarrafar. Ou até pode o deixar... Todo junto. A mesma. Quando chega aos quarenta dias tira. É limpo. Passou a limpo. Tudo. Filtra-o por um bocado de... De um pano. De um pano. Ou até algo aqui. Filtra-o por um bocado de... De um pano. Filtra-o por um bocado de alguma rama. Um bocado de alguma rama. Filtra-o por um bocado de um pano. Filtra-o por um pano. Mas tira-o por um pano. Tudo o que seja... Tudo o que seja já... Que esteja lá no fundo. Bota... Deita fora. E a parte que é quando chegou ao fundo. Tem que virar e deitar-lo devagarzinho. Filtra-o por um pano. E a parte que chegou ao fundo depois um junta com a outra... Põe um bocadinho. Deita tudo fora. Deita tudo fora. Deita tudo fora. E... Mas mexe um pouco. Como eram as refeições antigamente? Quais eram os horários? De manhã era o caldo das covas, ou o que houvesse. Não, mas está dizendo o que comiam. Sim, também, o que se comia, qual era o horário e como é que chamavam. De manhã era o mata-bicho, não era? Mata-bicho? Eu nunca ouvi isso. Vamos ao mata-bicho, mas o mata-bicho era o bicho da fome. Mataram o bicho da fome. O mata-bicho... Era de manhã, não era? Não, de manhã, de manhã bebia um... Não, um mata-bicho, não. De manhã era o almoço, o jantar e a ceia. O dia, o almoço, o meu pai, a portuguesa, a descaligo era. Almoço, almoçar. O que é que fomos almoçar? No caso de mim, de covas, de covas. O jantar, o meio-dia, merenda. O jantar, e a merenda. O jantar, e a merenda. O jantar, e levas merenda. Ao meio-dia, comiam, comava um lejeiro. O jantar, levavam um bocado de pão e uma coisa lá dentro. Um bocado de tosse. E comiam no campo, não é? Comiam no campo. E... E a merenda, não era merenda, a merenda era ao meio-dia. Havia aqui uma certa... Levas merenda? Lá olha a merenda, leva a merenda, não te esqueces da merenda. E à noite era a ceia. A ceia é outro caldinho, a mesma. Umas batatas, no prato, com azeite. Isso aí mudou, porque hoje já não se fala assim. Porque no almoço, no almoço... Estou falando da forma antiga. Que eu... É curioso, porque na Galiza continua a ser assim. Quer dizer, na manhã é almorço. Nós chamamos almorço. No meio-dia é xantar, e na noite é ceia. Pois é isso. É isso, é isso. É parecido. É parecido, sim. Claro, claro. Porque agora vamos ao pequeno almoço. E depois, agora eu conheço, depois vamos almoçar. E ao meio-dia... E ao meio-dia... Já vou ao almoço. Depois se mudaram. E depois, à noite, vou lanchar. Ou a mediodá, com os quatro, vou lanchar. Lanchar também antes não se falava, não é? Não, não era uma mediodácia. Não havia comida para tantas horas. Espera se perdia-se um tempo a comer. Podia ser, era do 10 da manhã até à noite. e como chamam aquela parte do dia que ainda não se vê o sol mas já tem alguma claridade, já tem alguma luz agora bem, como é que chamam? de manhã ou de noite? de manhã de manhã, não é? é, no começo do dia bem, chamavam aqui o romper do dia romper do dia o romper do dia, amanhã, vamos ao romper do dia e isso? de manhã? de manhã e de noite? o escurcer